Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vídeozinho de hoje eu quero mostrar pra você como que você faz pra adicionar os serviços teus, os serviços que você trabalha, que você fornece lá na tua página, pra você divulgar seus serviços, tá bom? Então tá, eu digo serviços, mas pode colocar mais outras coisas lá dentro também, tá? Mas é bem interessante pra eu mostrar pra você como que você faz pra colocar lá, ali na página, quando a pessoa acessa lá vai aparecer lá serviços, vai mostrar lá os itens bem legais. Bom, deixa eu mostrar que é bem mais legal, você vai entender melhor como que adiciona esse serviço na tua página, beleza? Vamos lá então, vamos lá mostrar pra ti no meu computador como que é. Bom pessoal, aqui então, já no computador, pra mim mostrar pra vocês então como que funciona. É toda uma página aqui que a gente gerencia, tá? Então aqui é o nome da página e tal, e é aqui que é o botão adicionar um serviço. Mas onde é que você encontra esse botão? Primeiramente você vai acessar a tua página, né? Pode ficar acessando a minha página, tem todas as informações aqui da página. E embaixo de página inicial tem serviços. Você vai clicar aqui em serviços, vai abrir esta aba aqui. Bom, lembrando que algumas páginas, dependendo da categoria que você qualificou a tua página quando criou, talvez não apareça essa opção aqui, então não tem como colocar, tá bom? Então, se embaixo de página inicial não tiver a opção serviços, essa tua página não está ainda, ou talvez não está atualizada ainda, ainda não teve essa opção, você tem que aguardar um pouco, ou ela ainda não vai estar qualificada pra você, tá ok? Mas se não, debaixo de minha página, de página inicial tem serviços. E aí você vai clicar em adicionar no serviço, tá ok? Então veja aqui que você vai poder colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá, então eu vou explicar pra você aqui, bom, vamos começando colocando aqui, é, por exemplo aqui, o nome do serviço. O nome do serviço. Empregos, vamos colocar aqui. Empregos. Empregos. Eu coloquei aqui, então, empregos para todo o Brasil, tá? É o nome do serviço, por exemplo. Aqui você é opcional, né, colocar. Aqui vamos pôr uma descrição, né? Então é opcional pra você colocar também, mas vamos colocar alguma coisa aqui. Por exemplo. Vou adicionando aqui e nós já voltamos. Vamos. Eu coloquei aqui mais um textinho, a duração aqui não precisa, então, né, você cancela aqui. E aqui você pode adicionar uma imagem. Então, como eu já tinha qualificado aqui ser feito uma imagem lá no Canva, Eu vou adicionar aqui, então, que aqui fala sobre emprego. Então, vou colocar o símbolozinho de emprego e vou usar essa foto. Então, aqui tá beleza. E aí eu vou simplesmente salvar. Aqui tá pedindo, né? Vamos colocar aqui o valor dele. Um valor aqui, simbólico. Então, você pode ver aqui que pronto. Já está aqui, já apareceu um dos meus serviços, tá? Com a fotinha aqui. Então, se a pessoa, a pessoa depois pra ela vai estar aparecendo, pode clicar aqui pra saber um pouco mais sobre isso. Tá ok? Então, eu quero adicionar, digamos aqui, mais, né? Então, eu vou simplesmente clicar aqui em adicionar no serviço. Vou fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Vou colocar agora aqui o contato. Coloquei o contato, então, aqui. Essa parte aqui não precisa, né? Então, vamos deixar sem preço. E aí vamos aqui também não precisa. Essa descrição também não precisa. E aqui vamos colocar, então, a descrição, o contato aqui, por exemplo. WhatsApp, né? Tem um número de contato também, então. E aí vamos colocar a imagem. Então, a imagem ali do telefonezinho aqui, então, ó. Você coloca aqui a imagem do telefone. Dar um usar. Está tudo ok. E aí você simplesmente dá um salvar. O legal é que vai ficando bem padrão, né, pessoal? Vai ficando bem legal aqui. Claro que aqui eu poderia estar usando um azulzinho pra ficar melhor, né? Mas aqui, como é um exemplo que eu estou fazendo, então, só pra vocês entenderem. Eu estou colocando aqui, mas depois vocês podem ajustar. Tá, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como, pra o vídeo não ficar muito longo, como que eu peguei essas figurinhas aqui, tá? Pra você, você já entendeu que pra adicionar o serviço é só simplesmente clicar aqui. Mas como que você faz pra pegar essas figurinhas? Então, você vai utilizar o Canva, né? Aqui é o Canva, ó. Já tinha pegado aqui uma opção aqui. Deixa eu ver aqui agora qual que é que eu estava usando aqui, que era o do telefone, certo? Vamos voltar aqui. Era o telefone. Então, como é que eu faço aqui, pessoal? Aqui, ó. Você pode procurar por ícone. Né? Icone. Pra você achar os ícone, né? Aqui que você precisa, ou você vai diretamente no que você exatamente precisa. Por exemplo, ali. Eu estou querendo um telefone. Então, eu vou colocar aqui o telefone. Então, eu já estava fazendo buscas antes. Então, aqui já me apareceu alguns telefones. Eu vi aqui. Eu tinha pegado ali. Você pode ver que tem alguns que são aqui, que são... É... Que não são pagos. Que são pagos, no caso, né? Mas se você gostou e você quer exatamente esse daqui, você simplesmente vai clicar. Clicar. Ó, já estou mostrando pra vocês como que você vai fazer também pra pegar imagens gratuitas que são pagas no Canva, tá? Então, assim, você vai clicar em copiar a imagem e vai dar um CTRL V na tela aqui, ó. Olha aí, já apareceu. Né? Bem bacana. Aqui está, então. E aí, depois, é só salvar aqui, né? É só colocar aqui o telefone e baixar ele aqui que vai baixar normal. Tá bom, pessoal? Então, eu pego... Como que eu pego? Eu pego as imagenzinhas aqui mesmo, né? Então, aqui eu poderia tirar essa pra ficar mais legal, lá, mais parecido com aquele e colocar esse, talvez, que é grátis. Né? Então, se eu colocasse esse aqui lá, por exemplo, ficaria até melhor. Né? Então, está baixando. Eu posso ir lá em editar. Editar aqui. E só substituir aqui a imagem. Trocar por outra. Vou aqui dar um... Porque eu baixei, né? O telefone está aqui. E usar a foto. Vai ficar ela lá. Já vou salvar. Vai mudar lá para uma cor mais... Olha aqui. Ficou um pouco menor, mas depois eu vou ajustar. Ficar. Para ficar bem bacana. Então, pessoal. O videozinho de hoje era isso aí mesmo, né? Eu queria mostrar para vocês, então, como que faz para você deixar aí, adicionar seus serviços na tua página do Face. Espero que eu tenha ajudado você aí. Espero que você também tenha entendido. Sei que fica um pouco enrolado, talvez. Mas espero que você tenha entendido. Então, passei duas informações. Como você adicionar serviços. O seu serviço na tua página do Face. Vai ficar bem bacana lá. E também já mostrei para você também agora aí como que você consegue imagens ali que são pagas no Canva de uma forma gratuita, né? Teve um bônus aí, então. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Próxima semana tem mais vídeos. E se você não se inscreveu no canal, dá uma força aí, tá? Já se inscreve no canal e deixa o seu like se você gostou do vídeo. Tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.